Olá! Saíram dois editais para a Saúde Federal no Rio de Janeiro, instituições administradas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. No total, são 782 vagas. As oportunidades são para o Hospital Universitário Garfri Guinle, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e para o Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense. Os cargos contemplam os níveis médio, técnico e superior, com remunerações de até R$ 9.371, já incluindo R$ 483,00 de auxílio alimentação. Os dois concursos possuem cronogramas diferentes. Em Sergipe, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares também abriu concurso para o Hospital Regional de Lagarto, da Universidade Federal de Sergipe. A oferta é de 459 vagas nas áreas administrativa, assistencial e médica. O salário chega a R$ 8.887,00, de acordo com o cargo, e a contratação acontece pelo regime seletista. O prazo de inscrição abre no dia 5 de setembro e segue até 1 de novembro, no site do Instituto AOCP Organizador. A prova objetiva está prevista para 27 de novembro e algumas funções também terão análise de títulos. A EBSER também divulgou o edital para o Hospital Polidório Hernani de São Tiago, da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste caso, o total é de 421 vagas. São três editais para as áreas administrativa, assistencial e médica. As escolaridades são nível médio, técnico e superior, com ganhos de até R$ 8.887,00. As inscrições estarão abertas de 7 de outubro a 10 de novembro, pela internet, com taxas de R$ 115,00 para médicos, R$ 60,00 para nível médio e R$ 80,00 para superior. Hoje nós falamos de três concursos em destaque, mas nesta semana foram divulgados mais de 50 editais em diversas regiões do país. Confira todos os detalhes de cada concurso na Folha Dirigida Online. Legenda Adriana Zanotto